Olha o clima, muito swing, muito swing, muito balanço. Tudo começou, tudo começou, como se fosse uma brincadeira. Eu nem vi passar o tempo, nos teus braços me perdi a noite inteira. Tanta magia, que envolvia aquela noite quente. Trocamos beijos tão ardentes, um romance transparente. Começou, tudo começou, tudo começou, como se fosse uma brincadeira. Eu nem vi passar o tempo, nos teus braços me perdi a noite inteira. Tanta magia, que envolvia aquela noite quente. Trocamos beijos tão ardentes, um romance transparente começou. Todo dia levo flores, e a nossa casa está sempre empeitada. Hoje a gente vive junto e tão feliz. Meu fruto doce, todo bem que eu sempre quis. Meu fruto doce, todo bem que eu sempre quis. Tá bonito? Ah, moça bonita, feitiço. Ah, tudo em você é tão bonito. Minha pedra preciosa, apaixonante, generosa, generosa. Tudo começou, tudo começou, como se fosse uma brincadeira. Eu nem vi passar o tempo, nos teus braços me perdi a noite inteira. Tanta magia, que envolvia aquela noite quente. Trocamos beijos tão ardentes, um romance transparente começou. Quero ouvir, vem comigo. Todo dia, todo dia, que envolvia aquela noite quente. E a nossa casa está sempre empeitada. Hoje a gente vive junto e tão feliz. Meu fruto doce, todo bem que eu sempre quis. Meu fruto doce, todo bem que eu sempre quis. Ah, moça bonita, feitiço. Ah, tudo em você é tão bonito. Ah, minha pedra preciosa. Ah, apaixonante, generosa, generosa. Ah, meu fruto doce, todo bem que eu sempre quis. Ah, meu fruto doce, todo bem que eu sempre quis. Ah, meu fruto doce, todo bem que eu sempre quis. Obrigado.